A bondade dos ateus me confunde. Dava uma mensagem, queria que o Caio estivesse aqui agora. Mas é, a gente já pensa logo de... Como vai o Caio? Como vai, Caio? Na verdade é uma afirmação. Como vai, Caio? Vai bem, graças a Deus, ele vai muito bem. Vocês estão vendo aí os vídeos dele, ele está uma diretaça aqui com a gente. Cumprimento a todos vocês, paz e graça sempre. Gostaria de saber se é possível um ateu se salvar. Conheço muitos ateus que possuem tantos atos de amor e bondade em suas vidas. Gente tão pura e sincera. Fico pensando, Caio, como pode um ser humano viver sem Deus, sem Jesus? E ao mesmo tempo serem pessoas tão bacanas. Não quero ser herégeo, Caio. Mas confesso que esses ateus, às vezes, confundem a minha mente. Pois dizem que são felizes sem Deus e que não precisam de Deus. Eu, ao contrário, preciso tanto de Deus. Eu gostaria de saber o que Deus pensa de ateus que vivem seu amor, sua alegria e comunhão com pessoas de forma tão genuína. O que será que Deus pensa sobre essas pessoas? Estão salvas por causa da bondade despretenciosa? Eles são bons porque são bons? Isto é, não pensam em nenhum galardão? Para mim, o ser humano tem o DNA de Deus, independente do que ele ache que... Independente do que ele pense. É, Deus fez as coisas loucas para confundir a sabedoria. O problema da sabedoria é porque a gente tenta entender Deus com cérebro. Começa por aí. E é pelo espírito. É pelo espírito, pelo discernimento do espírito, pelo sopro da vida que veio em nós. Então confunde. Tem que ser por esse discernimento. Se for pela mente, você não vai entender nunca. Nunca, não vai alcançar a grandeza, a profundidade, a largura do amor. A palavra diz, quem ama é de Deus. E um dos frutos do amor... E Deus é amor. Porque Deus é amor, quem ama é de Deus. E um dos frutos do amor é a bondade. A bondade é a manifestação do amor de forma aplicável. Que você distribui silenciosamente, sem as pessoas saberem, para não expor aquele que está sendo ajudado. Perfeito? Então, ele não tem o Deus que você busca, meu irmão. Ele não tem o Deus que se precisa buscar. Porque a pessoa, quando é muito perdoada, ela muito ama. Jesus falou para um leproso. Um homem leproso que recebeu Jesus e estava criticando Maria Madalena por estar ali, beijando os pés de Jesus. E disse, ele não pode ser profeta, porque se fosse, saberia que ela era pecadora. E ele fala para ele, para esse homem, Simão leproso. Fala assim, olha, aquele que muito é perdoado, muito ama. Então, esses ateus estão sendo tão perdoados por não crerem em Deus, que o fruto desse perdão no coração deles é o amor que eles recebem de Deus, sem saber que Deus existe. E aplica isso para fora. Porque nós, os cristãos, ficamos buscando o Deus da arrogância. Nós, os cristãos, ficamos buscando o Deus que castiga, que pune e que manda para o inferno alguém que não está no nosso redio. Esse Deus não existe. Não, é o Deus que só está no altar. É, esse Deus... É o Deus que só está lá no altar. É. O Deus que só está ali no púlpito. O Deus que só está ali naquela música, que só está ali naquela liturgia, que saiu dali, Deus não se encontra. Aí vem Paulo e diz o seguinte, quando, pois, os gentios que não têm Deus, procedem por natureza de conformidade com Deus, não tendo eles Deus, servem eles de Deus para si mesmo, uma comunhão perfeita. Esses mostram a norma de Deus gravadas no coração deles, testemunhando-lhes também a consciência em Deus e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se sem saber da existência de Deus. É a mesma coisa da ameba que não conhece a minha existência, mas eu estou aqui. Ela é tão pequena que não conhece. Esses não conhecem a Deus, mas agem por natureza de acordo com o amor. E quem ama é de Deus, meu irmão. Por isso que Jesus falou que naquele dia muitos virão do Oriente, do Ocidente, dos quatro cantos da terra, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Enquanto aqueles que conhecem pela cabeça, cognitivamente, o nome de Jesus Cristo, ficarão de fora porque não agem de acordo com Deus, porque Deus decidiu ser amado no próximo. Esse ateus ama a Deus e eu te pergunto, meu irmão, você ama a Deus? É isso mesmo, é esse o questionamento que tem que vir. Será que eu amo a Deus? Será que você ama a Deus? Será que nós temos amado a Deus? Serve que o testemunho do ateu causa um impacto na sua vida e você se entregue ao Evangelho. E respondendo a você, com certeza, Ele me precederá. É, é isso mesmo. Ele me precederá. Eu que tenho que tomar cuidado para seguir o caminho dEle, para ir para o céu com Ele. É verdade. Essa é a palavra. Meu amigo ateu, desculpa, eu vou ser rápido, eu estava assistindo, meus olhos estão inchados, porque eu tenho tido alegrias de muita emoção, aí eu choro. Só queria dizer uma coisa a você, claro, desde em quando, pelo não ateísmo sois salvos, mediante a fé ou a bondade. Não, você é salvo, é porque Deus é bom. O problema não é se você crer em Deus. A grande diferença é o fato de que Deus crê em você, rapaz. Descansa, Ele é teu Deus. Deus, ainda que você tenha medo de dizer, não queira dizer, tenha problema para dizer, seja traumatizado quanto a isso, relaxa. Ele é maior do que você. Deus te abençoe. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.